Olha a tarde dessa quarta-feira, supermercado em promoção, bandidos em ação. A guarnição comandada aí pelo sargento Jorge D'Arc é a segunda condução hoje, mais uma pode pedir música pro Fantástico, né meu filho? Olha aí os dois que vão ser apresentados nesse momento aqui na delegacia. Essa sacola que você tá vendo aqui e aquela caixa cheia de produtos, ó, são material que eles queriam levar. E esse material aqui? Esse material aqui? Isso aqui tá tudo parado com isso aqui, né? E da caixa ali, da caixa ali? Fala direto, foi vindo. Da caixa ali. O da caixa que foi erro, foi só isso ali que foi erro, na trilha dela. Vai lembrar? Foi só isso aí que vacilou aí, não foi, não foi eu não. Foi só isso aí com a esposa, ela também tem alguma coisa a ver com isso? Foi só isso ali, isso aqui tá tudo parado, tá tudo registradinho, tá aqui. Foi ideia tua? Calma, relaxa, assim não, assim cês complica não, isso. Cabe o coração com a raizinha, tá aí? Não, depois ela vai falar com vocês. Foi ideia tua ou foi dela? Não, relaxa, eu não posso nem passar isso aqui não, cara. Tomei dois tiros na cabeça, eu não posso passar isso aqui. Não foi dentro da tua cabeça pra tu fazer isso aí, rapaz. Pegar o produto que não é teu. Já tinha comprado isso aí já. Relaxa, cês quer complicar. Olha, esse aqui é o material que cê tá vendo aqui, que foi encontrado aí com esse casal. Olha só, eles tentaram subtrair lá do supermercado. Tem aqui essa sandália. Tem aqui também, olha só, cachos definidos pra cabelo. Tem aqui também, Rexona. Tem aqui também outro, outro desodorante. Tem aqui também, olha só, o que é isso aqui, meu irmão? Uma colônia. Tem aqui ainda mais produtos. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ah, rapaz, isso aqui, isso aqui com Nescau é bom demais. Oh, meu bichinho, isso aqui é bom demais com Nescau de noite. Leite, olha aí. Tem mais um aqui, meu filho. Mais um aqui. Rapaz, mais ou menos é um R$12,00, né? R$12,00 aqui uma lata dessa aí. Mais leite. Tem mais aqui, olha só. Rapaz, eles não fazem a rastão mesmo, viu? Olha aí, mais desodorante. Tem mais aqui. Outro. Rapaz, eu vou te dizer. Olha aqui, Denilson. Olha aqui, Denilson. Mais colônia. Tem aqui lápis de cor. Tem aqui mais produto pra cabelo. Rapaz, a caixa aqui tá bem na cheia, viu, meu irmão? Rapaz, aqui tem lápis de cor. Mais lápis de cor aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais esses produtos aqui, olha só. Então tá aí, ó. Esse é o material que foi encontrado aí de posse desse casal, que tentou subtrair esses objetos ali do Mixa Tacareja, aqui na cidade de Bacabal, e a guarnição comandada aí pelo sargento José Dark, apresentando aqui o casal. Sargento, apresentando aqui um casal que acabou tentando subtrair objetos ali da área do supermercado, uma vez que eles já teriam feito uma compra, e mesmo assim tentaram, dentro dessa compra que eles tinham feito, subtrair objetos sem pagar. É difícil explicar a natureza humana, né? O Copano José passou que no supermercado Matheus ainda é ocorrência de um furto. Aí a guarnição composta por mim e o Humberto, fomos verificar a veracidade do fato. Chegando lá, constatamos que realmente o fato era verídico. Lá na sala de segurança já encontravam três funcionários do supermercado Matheus, com um cidadão e uma senhora, sua acompanhante, com as compras que eles já tinham realizado, e outras que se encontravam dentro da bolsa da senhora que aqui está conduzida. De imediato eles falaram que realmente fizeram uma compra, e no momento de besteira, furtaram esses outros produtos. De certo que a polícia militar foi chamada ao local, constatou o fato, está apresentando aqui os dois indivíduos pela prática de furto. Besteira é essa que agora vai dar cadeia, né? Sem sombra de dúvida. Além de dar cadeia, fica uma situação constrangedora, tanto para ele como para a senhora. Provavelmente eles serão bem vistos aí no programa de vocês e das outras televisões. É um preço muito alto para se pagar por uma pequena quantidade de produto. Até porque o próprio cidadão aqui informa que ele tinha sacado o benefício emergencial hoje, né? E tinha dinheiro para comprar. Como ele disse anteriormente, é difícil explicar a natureza humana. O cara está com o dinheiro no bolso e tenta se valer da esperteza, mas infelizmente não deu certo hoje para eles. Tá aí, a gente conversou aqui com o sargento Josdark, material também sendo apresentado aqui. Vai ficar à disposição aí o casal do delegado plantonista que vai aí fazer os procedimentos contra esse casal.